O movimento na rodoviária de Maceió é intenso, mas ainda é considerado baixo neste feriadão. Mais um reflexo da crise econômica. Plataforma de embarque cheia. Gente que quer aproveitar o feriadão para descansar e matar a saudade da família. Arthur vai para o sertão. Passear mesmo, ver a família, já que eu faço faculdade aqui, é o tempo que eu tenho, são esses feriados. Por dia são 185 partidas de ônibus. Apenas uma empresa disponibilizou veículos extras. Já o número de saídas de transporte complementar é bem maior, quase 500. Para Darivaldo, ir de van é bem melhor. Mais fácil. Tempos de crise tem que ver qual é o mais barato. Alan sentiu no bolso o aumento da passagem, mas não vai perder esse momento em família. Um apertinho dá para fazer, juntar e passar a pasta com a família. O movimento não está como nos dois últimos anos, quando houve um aumento de 30%. Do jeito que está agora com essa crise, não se espera um crescimento nem de 10% na movimentação desta Semana Santa. O movimento está tranquilo, a movimentação tem sido abaixo do esperado e a gente acredita que não vai evoluir tanto. A maior preferência é o interior. Fora do estado, os destinos mais procurados são Recife e Salvador. Tem mais gente de partida, mas tem também passageiros no desembarque. Vera Lúcia veio da capital pernambucana para curtir Aracaju e Maceió. Eu amo Maceió, ela é linda, seria um lugar que depois de Recife eu moraria com tranquilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.